Pronto para mais uma edição extrema? Vamos do mais fácil ao extremo, jogue até o final. Obrigado a todos que deixaram comentários nos vídeos passados. Deixe as suas escolhas nos comentários. Vamos ao quiz. O que você prefere? Comer ovo cru ou tomar leite fora de validade? O que prefere? Próxima pergunta. Quebrar o nariz ou perder um dente? O que você prefere? O que escolheu? Morder a língua ou bater o dedão na mesa? Boa sorte! O que você prefere? Um mês sem Instagram ou um mês sem TikTok? O que você prefere? Nunca mais gritar ou nunca mais sussurrar? O que você prefere? Mudar sua aparência ou mudar sua idade? Próxima pergunta. Mudar de família ou mudar de país? O que você prefere? O que prefere? Rasgar o lábio ou perder unha? O que você prefere? Casar com o estranho ou casar com seu irmão? O que você prefere? Encontrar uma cobra no vaso sanitário ou ter uma aranha no rosto enquanto dorme? Que escolheu? O que você prefere? Usar a escova de dentes de outra pessoa ou usar a toalha de outra pessoa? Próxima pergunta. Fazer xixi nas calças uma vez por dia ou fazer cocô nas calças uma vez por semana? Próxima pergunta. O que você prefere? O que você prefere? Sempre estar suado ou sempre ter mau hálito? Boa sorte! Comida saudável pelo resto da vida ou fast foods pelo resto da vida? O que você prefere? Ser milionário sem família ou ser pobre, mas ter uma família? O que você prefere? Sacrificar a pessoa que ama para salvar o mundo ou sacrificar o mundo para salvar a pessoa que ama? Próxima pergunta. Perder os braços ou perder as pernas? O que você prefere? Ser cego ou ser surdo? O que você prefere? Jogar todos os jogos do mundo ou assistir todos os filmes do mundo? O que prefere? Bolo de chocolate todos os dias ou pizza todos os dias? O que você prefere? O que você prefere? Encontrar o amor da sua vida hoje ou ganhar um milhão de dólares amanhã? O que escolheu? Ter poder de parar o tempo ou ter poder de voltar no tempo? O que você prefere? Ter poder de teletransportar-se ou ter poder de ler mentes? O que você prefere? Comer a mesma refeição para o resto da vida ou ouvir a mesma música para o resto da vida? O que prefere? O que você prefere? Andar sobre o fogo ou andar sobre pedaços de vidro? Boa sorte! O que você prefere? Ser picado por um escorpião ou ser mordido por formigas vermelhas? O que você prefere? Ser mordido por um cachorro ou cair sobre um enxame de abelhas? O que você prefere? Próxima pergunta! Pimenta nos olhos ou uma semana sem comer? O que você prefere? O que você prefere? Viver sem tecnologia ou viver sem natureza? Próxima pergunta! O que você prefere? Viver sem internet por um ano ou ficar sem falar com ninguém por um ano? Parar de assistir ao YouTube ou parar de assistir a Netflix? Que escolheu? O que você prefere? O que você prefere? Ser médico ou ser youtuber? O que você prefere? Viajar para qualquer lugar de graça ou comer em qualquer lugar de graça? Ter uma sala de jogos ou ter um cinema particular? O que você prefere? O que você prefere? Só beber bebidas quentes ou só beber bebidas frias? Próxima pergunta! Ganhar na loteria, mas perder todos os amigos ou manter os amigos, mas não ganhar nada? Ganhar este carro de luxo ou viver nesta casa? O que você prefere? O que você prefere? Salvar este cachorro ou comer esta pizza? O que você prefere? Ter um menino ou ter uma menina? Obrigado por assistir este vídeo! Clica no botão de se inscrever! E escolhe seu próximo desafio!